Os levitas eram os sacerdotes. Para entender o livro de Levíticos, é absolutamente essencial que você entenda aquele pequeno tabernáculo no deserto, como foi chamado. Bom, eu já disse antes, a palavra tabernáculo significa tenda. Esta era uma tenda, uma pequena tenda no deserto a qual Deus ordenou Moisés para construir. Era uma tenda de adoração. Primeiro, ela tinha uma pequena cerca em sua volta. Isso se assemelha a uma cerca de tela que conhecemos. Como eu já disse antes, você não ficaria muito impressionado se visse essa tenda. A área dentro da cerca era o pátio. Mais tarde, o templo de Salomão foi construído nesse mesmo padrão. O pátio media cinco hectares e meia. Foi nesse pátio que mais tarde Jesus virou as mesas dos negociantes que profanavam esse lugar tão santo fazendo lá seus negócios. Mas na tenda de adoração o pátio não era tão grande. Não passava dos quatorze metros de largura. Se o pecador quisesse o perdão de Deus, ele iria para a tenda e então o sacerdote o encontraria no portão do pátio. Existiam lá algumas mobílias que possuíam um profundo significado. A primeira mobília era chamada de altar de bronze. Era como uma grande churrasqueira. Mas, claro, isto era muito sagrado. Durante todo o tempo o fogo era mantido aceso naquele lugar. O propósito desse altar de bronze era para sacrificar o animal que o pecador trazia para poder receber o perdão de seus pecados. Enquanto o pecador ficava no portão do pátio, o animal era colocado no altar de bronze. Ele jamais poderia entrar na tenda de adoração. No compartimento onde Deus se fazia presente, o pecador nunca poderia entrar. Quem entrava no lugar do pecador era o sacerdote. Primeiro de tudo, o sacerdote colocava o animal do sacrifício no altar de bronze, enquanto a fumaça do sacrifício subia até Deus. Então o sacerdote ia para a próxima mobília, que era o lavatório. O lavatório era composto de uma grande bacia. Esta mobília era muito bonita e sofisticada. Aquele era o lugar onde, cerimoniosamente, o sacerdote se lavava no lugar do pecador, que permanecia, lembrem, no portão do pátio. O tabernáculo, ou a tenda de adoração, era dividida em dois compartimentos. Existia um compartimento que era chamado de lugar santo. Havia ali um espesso véu que dividia esse lugar santo do compartimento interno, que era chamado de lugar santo dos santos. A glória de Deus habitava naquele maravilhoso lugar chamado santo dos santos. Como o sacerdote entrava na tenda de adoração e se movia entre a mobília que lá estava, eles se aproximavam da presença de Deus que habitava naquele lugar. Existia na tenda de adoração quatro mobílias diferentes. Após se lavar cerimoniosamente no lavatório, o sacerdote entrava para o lugar santo. À sua esquerda estava o castiçal. O castiçal era altamente significativo. representava a revelação de Deus para as pessoas quando ele lhes deu a sua palavra. É muito claro para nós que eles não teriam tido o conhecimento desses procedimentos para se aproximar de Deus se ele mesmo, o Senhor, não tivesse lhes dado a sua palavra. Assim, o sacerdote, diante do castiçal, agradecia ao Senhor por ele ter revelado ao pecador, que ainda estava lá no pátio, que através de sua misericórdia ele poderia se achegar a Deus, ter o perdão e ter restaurado a sua comunhão com Deus. À direita havia a mesa dos pães. O propósito desta mesa dos pães era o mesmo que o maná simbolizou, ou seja, o símbolo da provisão de Deus. Isso fazia lembrar que Deus pode prover o nosso pão de cada dia. Deus abre suas mãos e satisfaz o desejo de todo ser vivo. Ele pode nos dar o pão e a carne na estação de vida. Esse era o propósito da mesa dos pães. À frente da espessa cortina que bloqueava o lugar santo dos santos estava o altar de incenso. Nesse altar, o sacerdote fazia uma poderosa oração intercessória pelo pecador que estava aguardando lá no portão do pátio. Após esta intercessão, o sacerdote voltava ao pátio e o pecador era declarado perdoado de seus pecados. Ali, o sacerdote conhecia o próximo pecador que havia ido buscar o perdão de seus pecados e o procedimento era repetido. Durante todo esse tempo, o pecador apenas aguardava e não oferecia nenhum tipo de sacrifício, já que o animal que ele havia trazido foi morto e sacrificado. Quem intercedia por ele era sempre o sacerdote. Esta lição é tão maravilhosa. Aliás, você deveria assisti-la na íntegra. Clique no link aqui na nossa descrição. Exatamente. Chegue lá no nosso blog. Além de assistir a lição completa, você tem o material de apoio para auxiliar você no estudo. Então, clique no link. Vejo você lá. Tchau.